Sucesso Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Meu é Júlio Cesar E nós somos da empresa Aproveitempo Uma empresa completamente focada em aproveitar o seu tempo e o seu espaço Bom, vocês, empresários de sucesso, que inclusive admiramos muito, é um prazer estar aqui Já devem ter ouvido aquela frase Trabalhe enquanto eles dormem e conquiste o que eles sonham O nosso caso aqui é diferente Na nossa empresa, a gente quer fazer que você tenha uma boa noite de sono Mas que você aproveite mais o seu dia Sim E não comprometendo ali o seu descanso, porque todo mundo gosta de dormir bem É, eu acho que no melhor estilo, o time is money, né? A gente não quer perder tempo, a gente quer aproveitar muito tudo aqui E a gente veio com uma oportunidade ótima pra vocês Em vender nossas ideias, nossos produtos E a gente tá buscando um smart money de 2 milhões de reais Por 20% da nossa empresa e das nossas ideias E aí, tubarões, quem vem com a gente nesse tanque? Vitor e Júlio, sejam bem-vindos ao Shark Tank Brasil na sua sétima temporada Honra Eu queria que vocês contassem um pouco desse negócio Pra gente entender e, enfim, ver se vai valer a pena o nosso investimento aqui Não, a gente pode se aproximar dos produtos, por gentileza E eu adorei que foi você que começou Porque eu vejo que você usa o cabelo no gel, assim como eu Nosso primeiro produto é o Pell, que é um pente com gel Quantas vezes vocês não perderam tempo na vida passando gel na mão, passando gel no cabelo E aí você acaba tendo que lavar a mão Você perde produto, você perde gel É um pente que ele vem acoplado num gel fixador Você não suja a sua mão E é uma bisnaga que ela vai diretamente pra cerdas do gel Você passa no cabelo E ele já vai soltando gel suficientemente na sua mão Penteando seu cabelo Eu imagino que você perdeu um bom tempo hoje arrumando seu cabelo Não é o caso porque eu não uso gel, mas já usei em algum momento da vida Hoje eu uso o fixador, né? Imagina a quantidade de vezes que você não perdeu o produto tendo que lavar Que às vezes coloca mais na mão Então o Pell veio com essa proposta e uma forma de dinheiro de ganhar o Pell É na venda da escova e o refil Vamos ao próximo produto Bom, aí você passou o Pell Chega a hora de tomar o café da manhã O que você pensa? Eu paro em casa, tomo meu café da manhã E perco mais tempo? Ou eu já vou em direção ao trabalho E posso me alimentar no carro? Como os dados dizem, não é mesmo? Sim, ó 99% das pessoas que possuem carros Comem dentro dos carros Nós não vamos poder fazer pergunta nenhuma pra vocês Eu quero saber da escova Quero saber do gel Explica o gel melhor aí O gel foi um produto que a gente desenvolveu Que não é esse daqui, óbvio Mas ele abisnaga dele Ah, não é esse? Não, não é esse E por que não tá aqui o produto que vocês desenvolveram? Não tá validado ainda? Não, a gente desenvolveu ele Mas não há tempo de trazer aqui agora Porque já esgotou tudo Porque acabou antes Sim, sim Tá bom, então vai pro próximo Já que isso aí já acabou, não me interessa O segundo produto nosso Conforme a gente tava falando É o Volanche O que que seria o Volanche? Volante é um Volante normal Essa base aqui Ela tem um estabilizador, né? Isso, tem um Gimbal, né? Então você pode ficar despreocupado Você pode girar o Volante tranquilamente E a comida vai tá ali parada Pode passar em buraco São Paulo sempre, né? Essas estragas lamentáveis E a única coisa que gira é essa base aqui, ó E o Lanche fica sempre paradinho Já foi validado também? Esse também foi validado por toda a nossa família Meu tio Clayson usou, adorou O primo do Júnior também gostou O que a gente veio vender pra vocês não são só produtos São ideias também Por exemplo, saiu recentes pesquisas O que mais cresce, principalmente em São Paulo No mercado imobiliário São lofts, são estúdios, são kitnets O Elon Musk, pô, um dos maiores bilionários do mundo Acabou de mudar pra um apartamento de 47 metros quadrados É muito pequeno Então a gente quer economizar esse tempo E a gente criou também a gelareira G? Gelareira Gelareira Que em cima ela é uma geladeira Embaixo ela é uma lareira É boa Porque você consegue botar E você tem o melhor dos dois mundos Do quente e do frio E junto com isso a gente também criou o Sonfá Sonfá Tem mais ideias? Bom, pra complementar o Sonfá A gente pensa o seguinte A gente tem que ter no mínimo umas oito horas de sono Mais o trabalho Então sobra muito pouco do nosso dia pra aproveitar Pra gente curtir um filme Pra gente assistir Shark Tank Então colocamos também ao lado do Sonfá O poltrono Poltrono? Poltrono O poltrono, ele é uma poltrona E ele é um trono É um vaso sanitário que tem acoplado nele Que você não precisa levantar, pausar um filme Perder o seu tempo Que é precioso, né? E aí na compra do poltrono Você leva um moletampa Porque às vezes tá gelado ali, né? Dependendo do clima Moletampa Moletampa é um moletom pra tampa Eu gostei porque vocês são criativos E eu gosto de produtos criativos Só que eu gosto de produtos que sejam criativos Mas que sejam úteis, né? Você podia mostrar alguma coisa que seja de fato útil, né? Vou te explicar o volante na prática Explica Pode colocar o volante aqui Não, mas tem uma... Não, pode colocar aqui, pode colocar aqui Você tá aqui, ó E me... Parou no sinal E daí você criou uma solução também pra multa? Porque você não pode falar no telefone Como que você vai resolver o problema da comida? Então, porque a gente vem de ideias, né, Carol? Se você fecha com a gente aqui e entra na nossa empresa Eu não tenho dúvida que a gente senta e desenvolve o que você quiser Qualquer uma das empresas de vocês, a gente sabe que vocês são muito bons do que vocês fazem Semem exato, que existem de franquias Na Hope, na Polishop Você no mercado financeiro É uma monstra disso, é gigante O Felipe Tito, o ator, bonito, forte, academia, carro Salivei, desculpa Pelo motivo de não ver tração Não ver futuro nessas ideias de vocês, eu tô fora Eu tenho uma proposta pra vocês Quantos pedem? Dois milhões por vinte por cento Ok, minha proposta é dar dois milhão Milho pra cada um de vocês A gente pode pegar o milho Botar na pipoca Vender pipoca E fazer dinheiro Bom, é uma proposta, vocês pensam Vocês querem pensar? Pensam, pensam A gente gosta Agradeça a sua proposta Você pode fazer uma outra ideia Você pode linkar com o refrigerante e vender a picoca Que também já faz todo sentido Pensa no novo produto Meninos, eu não tenho uma proposta pra vocês Gosto muito da criatividade de vocês Da irreverência Me diverti muito com esse pitch Mas eu tô fora Você sabe que se a gente juntar o produto dela com um milhão A gente faz a roupa e poca também Que pode ser Comer a pipoca Juntar uma peça íntima Mas isso é fetiche hoje Roupa e poca Sim, roupa e poca Eu tenho uma proposta Por favor Eu tenho uma proposta Eu mantenho os dois milhões Mas eu quero cinquenta por cento da operação Porque senão não faz sentido nenhum Ganancioso Com A necessidade Básica De que a gente crie Mas pelo menos uns cinco produtos Até o final desse ano Carol, você tem uma proposta? Eu vou deixar esses dois tubarões Disputarem vocês e as ideias Cara A gente puxa o Apolinário por dois milhões Puxa o Apolinário por dois milhões E pede pro Tito entrar junto Tá A gente é tubarão, cara Vai dar certo A gente gostaria que o Apolinário e o Felipe Tito se juntassem nessa Cada um desse um milhão Felipe Tito entra com a criação de novas coisas Que a gente já viu que você é muito bom nisso Apolinário entra com a distribuição E o Felipe Tito empresta o carro dele pra gente duas vezes por semana Somos nós que fazemos as entregas Sim Ah, com o carro dele Já daria uma credibilidade E vai rápido, né? Velocidade Imagina, entregar uma pipoquinha com o carrão E no inglês teria um pop e corre Pop e corre Puta, eu vou tá fechado Eu tô dentro, eu não tenho como Eu tô fechado Pô, vai ser um prazer Tá fechado Puta, não tem como, cara Obrigado Esse cara aqui é um sapo Muito obrigado Obrigado, gente Prazer, prazer Obrigado, viu? Pô, você tá muito lindo, cara Não vão esquecer Não vai esquecer A hora que tracionar isso aí Me convida pra acelerar as franquias, né? Boa sorte Não, por favor A gente vai tá lá A gente quer você de garoto propaganda pro PEL Seria uma honra Seria uma honra Absurda, assim Sucesso Obrigado, viu, gente? Obrigado, gente Obrigado, viu? Adoramos Vamos acelerar Deu tudo certo Chama o negócio Vamos É sério isso, né? É sério É bom o negócio, João Fazia tempo que a gente não pegava um negócio bom, assim, consistente Não, é diferente Imagina esse cara podendo criar Tudo que já foi apresentado na vida Esses caras criando e... A chave do carro Esqueceu a chave Tá, como no meu camarim Pede pra produção Deixa eu só conferir que eu acho que é mentira Nossa Tá lá mesmo Você faz que costurar o lindo Lindo Bom, o carro do Tito A gente vai conseguir fazer as entregas agora com uma velocidade maior Nossos clientes vão olhar com outros olhos, né? Mostrando que a nossa empresa subiu de nível Sim E... E... Eu de sexta a domingo eu vou trabalhar em aplicativo também E a tabela FIP também é boa Então, mais pra frente eu já penso em lucrar nele também Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que está precisando de dicas sobre empreendedorismo Música... 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 Legenda por Sônia Ruberti